E eu vou começar já falando que a área policial nas últimas horas, olha, foi daquele jeito. Se o dia hoje foi quente, pra polícia foi mais ainda. Me dá imagens do céu, por favor. Nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite, deixa eu ver como é que tá o céu de Londrina. 31 graus, ó, tá quente, hein? Tá quente. E aquela imagem que você tava vendo ali da polícia é da estrada da Perobinha, na Zona Norte. Foi lá que durante a madrugada a polícia encontrou essas armas com dois criminosos que estavam no banco de trás de um carro de um motorista de aplicativo. Um motorista de Uber. Quando a polícia abordou o veículo, os dois já desceram atirando. A polícia arrebitou. E um deles, o Rafael Tiago Pereira, de 26 anos, morreu ainda no local. O comparsa dele foi socorrido com ferimentos graves. A nossa equipe tem as informações a partir de agora em chatela. Eram quatro e meia da manhã quando uma equipe da polícia militar, em patrulhamento, aqui pela estrada da Perobinha, que faz a ligação da Zona Norte de Londrina com a PR-445, já em Cambé, avistou um carro aqui, nessa estrada mesmo, em atitude suspeita. Os policiais, então, deram voz de abordagem. Só que, num primeiro momento, o motorista ainda seguiu por um trecho e parou em seguida. Assim que ele conseguiu, ele parou e já desceu do carro com as mãos para cima. O problema eram os passageiros que ele estava transportando. Segundo a polícia, eles demoraram a sair do veículo. E quando fizeram, houve o confronto. Tratava-se de um motorista de aplicativo, que estava fazendo uma corrida com dois passageiros. Quando foi dada a voz de abordagem, o motorista desceu do veículo, já de pronto se identificou como motorista do Uber. Os dois passageiros não hesitaram um pouco em descer do veículo. E no momento que eles desceram, os dois desceram já com arma e punho. Um deles disparou contra a equipe policial. Houve o confronto. Os policiais revidaram a injusta agressão. Teve, então, os dois foram vejados. Um deles entrou em óbito no local, o outro foi encaminhado ao hospital. O motorista do Uber disse aos policiais que, a princípio, parecia uma corrida normal. Num primeiro momento, não aparentava ser uma situação de um assalto. Ele estava levando os mesmos. Ele pegou, iniciou a corrida numa casa noturna. O mesmo relatou que os dois estavam conversando entre eles sobre a questão de uso de entorpecente, de armas de fogo e coisa do tipo. Porém, num primeiro momento, não anunciaram o assalto. No momento que a equipe decidiu proceder com a abordagem, os dois falaram, relataram para o motorista do aplicativo, para ele não parar o carro. Porém, o mesmo ainda assim parou e já, de pronto, desceu do veículo e já se identificou. Um dos homens morreu no local, o outro foi levado em estado grave para o Hospital Universitário de Londrina. Com eles, foram apreendidas duas armas, um revólver calibre .32 e um simulacro de pistola. Olha, o Mike Felipe Alves, de 19 anos, segue internado em estado grave no HU, tá? Que era a história! Resolveu entrar em confronto com a polícia, você tem que se preparar para levar a pior. Já vi...